Oi gente, eu estou aqui agora, o meu garrafo, que vai responder para o nosso nome, o meu nome é o meu nome de Jardim, eu queria ver o meu nome de Jardim e eu queria ver o meu nome de Jardim Eu acho que é o quinto vídeo, eu vou mostrar o dia no aniversário que faltam 15 dias Então, espero que vocês gostem desse vídeo também, que vocês gostaram de gostar 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 Então, vocês gostaram de gostar de gostar de gostar Tchau